Bom pessoal, vou começar aqui o Bibi Lips, vou fazer em mim mesma, tá? Com a ampola do Bibi Glow, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é higienizar meu lábio, vou higienizar aqui com água micelar. Se você quiser, pode fazer uma pequena esfoliação também, mas aí tem que ser um esfoliante próprio pra lábio, porque a pele do lábio é muito fininha, tá? Então, eu já tirei batom, tudo. Nem tava hoje, na verdade, mas... Ó, higienizei. Vou fazer em mim, porque meu lábio sempre é muito ressecado. E aí, o que que eu vou usar, né, pra fazer? Vou usar o meu Dermapen. Eu vou usar cartucho, não sei se vai dar pra ver direitinho aqui, ó, o Nano. E eu vou usar a ampolinha, é a Aqua, tá? Não sei se tá dando pra ver aí. Então, vamos lá. Vou abrir minha ampolinha aqui. E o Bibi Lips, né, e eu vou finalizar, esqueci de mostrar aqui, vou finalizar com o Lip Tint, pra dar uma corzinha, tá bom? Porém, lembrando que o Bibi Lips, a intenção principal do tratamento é hidratar e regenerar o lábio, tá? A cor é só uma consequência. Nesse caso, eu vou dar uma cor pra finalizar, tá bom? Porém, não vai ficar cor, tá? Eu vou passar o Lip Tint no final, que a pele ainda vai estar aberta e pode ser que absorva pouca coisa. Até porque eu vou usar agulha Nano, tá bom? Então, o efeito principal do Bibi Lips é hidratação e regeneração, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou deixar meu Dermapen regulado aqui, ó, no 1,5. Não sei se vocês conseguem enxergar ali, ó. Vou ligar ele, tá? Não vou fazer na minha boca mesmo, eu vou pingar aqui, ó, umas gotinhas no próprio... No próprio Dermapen. Porque eu não vou conseguir pingar assim, ó. Ó, eu vou fazer movimentos circulares, tá? E agora eu vou fazer movimento vai e vem. Olha só como já... Olha só como já deu um estímulo no lábio, ele já tá mais rosadinho, né? Porque é isso mesmo, né? A gente vai estimular também, né? A corrente sanguínea e tudo mais. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou fazer movimentos de vai e vem. Então... E agora eu vou fazer movimentos de vai e vem. Vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aí eu vou fazendo movimentos circulares, o movimento vai e vem, tá? Aquele que eu faço no curso, né, de dar uma pressionadinha, também pode fazer, tá? Mas como eu tô com agulha nano, às vezes não tem muita necessidade, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui no lábio de baixo e vou fazer o lábio de cima e já volto aqui mostrar pra vocês. Bom, agora eu vou pro lábio de cima, vou colocar aqui, tá? Duas gotinhas. O legal disso aqui é que ele não tem cor, então não mancha, né, que nem o Bibi Lips. Então a gente pode sair pra fora do desenho do lado, né? Vou fazer vai e vem agora, ó. Vou fazer mais um pouquinho. Vou fazer mais um pouquinho. Bom, o ideal é que a gente faça aí de 3 a 5 minutos em cada região do lábio, tanto superior quanto inferior. Eu fiz mais um pouquinho aqui, tá? Tomei vermelhinha porque minha pele é super sensível, mas olha só como o lábio tá mais corado, né? E por que que eu escolhi a ampolinha aqua, né? Que ela é a ampola mais hidratante do Bibi Glow. Então pra fazer lábio, é só ela, tá? Que ela é riquíssima em ácido hialurônico, que o ácido hialurônico ele vai penetrar na pele, ele vai encher, né, o que precisa. E agora eu vou finalizar com um lip tint, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, qualquer lip tint, tá? Tem esse aqui e aí eu vou usar esse aqui em mim porque ele é meu, tá? Se você for fazer na cliente com o lip tint, tem que pegar o passador de batom. Peraí, vou pegar, tá? Ó, se você for fazer na cliente, você pode pegar o lip tint, mergulha ele lá, passa, se precisa repassar não pode voltar o mesmo, tá? Ou você põe o lip tint em algum batoque, alguma coisa, tá? Eu vou passar com o passador original porque esse lip tint é meu, tá? Bom, ó, finalizei o lip tint. E se você não quiser finalizar com o lip tint, também não tem problema, porque você já fez a hidratação e a regeneração labial que precisava. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo! Beijo!